Dia 4 do nosso cronograma aqui, já estamos no início agora nessa aulinha aqui de Direito do Trabalho. Hoje vamos tratar de salário e remuneração. Eu espero que você acompanhe esses poucos minutos aqui dessa nova conversa e, consequentemente, tenha um conhecimento a mais para poder alcançar sua aprovação no Exame da Ordem, tá bom? A ideia, obviamente, pessoal, não é esgotar todo o conteúdo, porque esse aqui é um cursinho mais tranquilo, né? Para a gente ir se conhecendo e realmente trazer, assim, realmente um conhecimento suficiente para você acertar questões, mas não tem a proposta de esgotar todo o conteúdo, tá bom? Salário e remuneração, na verdade, basicamente, a gente tem uma falsa ideia de que, não faça percepção da realidade que isso é Direito Veral, né? Mas nós temos a falsa ideia de que são expressões sinônimas e, na verdade, são. São sinônimos, não é diferente. Salário não é uma parte fixa e a remuneração é uma parte variável. Na verdade, não. Na verdade, salário é uma base que você tem para calcular outros tipos de pagamento de verbas. E a remuneração é tudo aquilo que você recebe. E, na verdade, toda a remuneração que você recebe faz parte do salário. Rafael, eu não entendi nada do que você falou. Então, vamos para o desenho. Desenhando, né? É sempre mais fácil. E acabou a bateria do meu mouse? Não, não acabou. Graças a Deus. Acabou sim. Não, não acabou. Então, vamos lá. O que é salário, Rafael? Salário é um negócio aqui, ó. Salário. Salário. O que é o salário? O salário é, dependendo do salário que você recebe, o examinador, no caso, na verdade, sim, o empregador, ele vai poder calcular quanto que você vai receber, por exemplo, de férias. Ele vai olhar e falar assim, ah, ele recebe tanto de salário, então as minhas férias vão ser baseadas no salário que ele recebe. Por exemplo, ele vai olhar para o teu FGTS e falar, quanto que ele recebe de salário? Ah, tantos mil reais? Ah, então eu vou pagar o quê? 8% em cima, né? Logicamente, né? Porque a regra é essa, né? Empregado doméstico, 11,2%. O aprendiz, 2%, né? Então, a base é essa daqui, essa ideia. Então, quanto que eu vou receber de férias? Depende do meu salário. Quanto que eu vou receber de FGTS? Depende do meu salário. Quanto que eu vou receber de décimo terceiro? Depende do meu salário. Quanto que eu vou receber, por exemplo, de aviso prévio? Depende do meu salário, correto? Quanto que eu vou receber de... Depende do meu salário. Quanto que eu vou receber? Depende do meu salário. Quanto que eu... Depende do meu salário, correto? Agora, o que que é o salário? Salário é aquilo que você recebe como remuneração, né? Toda remuneração que você recebe, ela vai fazer base para ser o seu salário. Então, você pode receber aqui mil reais fixos, certo? E você pode receber aqui cem reais de adicional noturno. Você pode receber, sim, sei lá, duzentos reais de horas extras. Você pode receber trezentos reais de periculosidade. Você pode receber, sei lá, vamos pôr aqui, comissão. Você pode receber comissão de setecentos reais de comissão. Você pode receber aqui uma... Sei lá, um outro tipo de gratificação, né? Tudo isso aqui vai compor o seu salário, tá bom? Então, eu vou fazer um pouquinho melhor aqui para poder fazer umas pontinhas rapidinhas aqui para a gente matar esse assunto. Olha só. Eu tenho a parte fixa, né? A parte fixa minha vai ser de mil reais. A parte fixa é mil reais, tá bem? Então, quanto que é meu salário? Meu salário é mil reais, correto? Mil reais. E aí, quanto que vai ser de férias? Vai ser o quê? Vai ser um mil reais, certo? Mais um terço, certo? Mais esse terço aqui, o terço constitucional, né? Porque você tem que pagar a conta mesmo no mês que você está de férias. Então, para você curtir um pouquinho, tem um terço a mais para você poder fazer uma viagem ou, às vezes, alugar um filme. Na época, o meu terço salarial, o meu terço constitucional dava para eu alugar filme, né? Na vídeo mil. Alugava filmes na vídeo mil. Ó, então, olha só, remuneração é tudo aquilo que eu recebo e vai compor uma base para eu ter o meu salário. E o salário é a base que eu levo em consideração para saber quanto que eu recebo de férias, décimo terceiro, aviso prévio e todas as coisas mais. Vamos supor que eu recebo aqui um mil reais. Eu recebi mil reais aqui de fixo. Esse é o fixo. Aí eu recebo, vamos supor aqui, 500 reais de comissão, correto? Recebo também 300 reais de periculosidade, de periculosidade. Então, eu recebo aqui, ó, 1.500 mais 300, 1.800 reais. Então, quanto que vai ser o meu salário? O meu salário, gente, nesse exemplo que eu acabei de dar aqui, vai ser de 1.800 reais. O meu salário vai ser de 1.800 reais. 1.800 reais. Então, agora, olhando para esse caso, quanto é que vai ser o valor, né? Qual é o valor das minhas férias? O valor das minhas férias vai ser 1.800, né? Mais um terço. Eu não vou fazer a conta agora para o vídeo não ficar grande, porque se o vídeo ficar grande, você não assiste, né? Então, 1.800 reais. Qual que vai ser o valor da 1.000 FGTS? Vai ser 8% em cima do quê? Em cima de 1.800 reais. Se fosse 10%, né, seria 180 reais. Então, vai ficar aqui, vamos supor aqui que seja uns 168 reais, por exemplo. Vamos supor que seja sendo isso aqui. Qual que vai ser o valor décimo terceiro? Vai ser o quê? 1.800 reais. Qual que vai ser o valor do aviso prévio? 1.800 reais. Qual que vai ser o valor? 1.800 reais. Qual que vai ser o valor? 1.800 reais. Qual que vai ser o valor? 1.800 reais. Qual que vai ser o valor para eu calcular, né? Para eu saber qual que é a base, para eu saber qual que é o valor que eu recebo na hora extra. Qual que é o valor da hora extra? O valor da hora extra vai ser o quê? Vai levar em consideração os 1.800 reais. Então, não é que eu vou receber a hora extra 1.800 reais, né? Mas a base para calcular o valor da hora extra vai ser o quê? Vai ser 1.800 reais. Eu divido pela quantidade de dias, né? Depois pelas horas. E eu vou saber qual que é o valor da hora. E aí eu vou saber qual que é o valor, né? De 50% que vai ser em cima dessa hora. Tá? Então, eu falei um monte de coisa. O que que eu falei? Até agora, acho que até gastei muito tempo para falar isso, mas eu só disse aqui. Que salário e remuneração são expressões sinônimas até o presente momento, correto? E a remuneração é tudo aquilo que você recebe. E essa remuneração, ela compõe o que é o seu salário. E o seu salário é a base para calcular verbas. Verbas, né? Naturezas salariais, ali diferentes, 10º, 13º, férias, aviso prévio, horas extra, adicional, noturno e tudo mais. Tá? Então, a remuneração é tudo aquilo que você recebe. E ela integra a base, né? Para você saber qual que é o seu salário. E esse salário é a base para você saber qual que é o valor que você vai pagar de 10º, 3º, férias, aviso prévio e blá, blá, blá. Tá bom? Isso acontece com 95%, 98%, sei lá, 90% dos trabalhadores. Por quê? Porque aquela pessoa que recebe a gorjeta, paga espontaneamente pelo empregador ou pelo cliente, a gorjeta tem uma forma diferente de ser analisada. A gorjeta, ela também integra a base de cálculo do salário. Só que ela não integra a base de cálculo do salário para calcular o valor de algumas coisas. Porque, veja bem, vou falar de novo. Tudo aquilo que você recebe como remuneração vai compor o seu salário, correto? E aí, esse salário é a base para que você saiba quanto que você vai receber de 10º, quanto que você vai receber de férias, quanto que você vai receber de alguma coisa, né? De outra coisa, de outra coisa, de outra coisa, de outra coisa, né? Então, olha só. A minha remuneração é o valor. Esse valor vai compor o quê? O meu salário. E o meu salário é a base para que eu saiba quanto que eu vou receber de quê? De férias, 10º, 3º, aviso prévio e de quanto que eu vou receber o quê? Para calcular o valor da hora extra, valor de um monte de coisa. Só que na gorjeta é diferente. A gorjeta, ela não integra a base de cálculo para saber qual vai ser o valor da adição noturna, das horas extras, do DSR e do aviso prévio. Ou seja, a gorjeta, ela vai fazer a base de cálculo? Sim. A gorjeta, ela será a base de cálculo? Sim. A gorjeta, ela ajuda na base de cálculo. Então, se eu colocar aqui nesse meu exemplo, continuando esse caso aqui. Se eu colocar aqui mais R$200,00 de gorjeta, R$200,00 de gorjeta, qual que vai ser o salário? Vai ser o quê? R$2.000. Vai ser R$2.000, certo? Aí, nesse caso, qual que vai ser o valor das férias? O valor das férias vai ser o quê? Qual que vai ser o valor da FDS? Vai ser o quê? Décimo terceiro vai ser o quê? E agora? E agora? E agora? Então, olha só. A gorjeta, ela integra a base de cálculo para todos os efeitos legais. Ela só não integra para adicionar noturno, horas extras, descanso semanal remunerado e aviso prévio. Ou seja, o valor das férias vai ser R$2.000 mais um terço. O FGTS vai ser calculado em cima dos R$2.000, 8% de R$2.000, 8 vezes 2 dá R$16. Acho que essa minha conta está errada, essa primeira parte aqui. Mas não importa. O que importa é que vai ser 8% em cima de R$2.000, correto? Porque a gorjeta integra a base de cálculo para todos os efeitos legais. Ela só não integra para fins de adicionamento noturno, horas extras, DSR e aviso prévio. Nós temos o quê? O valor do décimo terceiro. Qual é o valor do décimo terceiro? Vai ser o quê? Vai ser o quê? Vai ser o quê? R$2.000, porque leva em consideração todo o valor que você recebe. Aviso prévio vai ser o quê? Vai ser o quê? Vai ser o quê? R$2.000, correto? Não, não vai ser R$2.000. Por que, Rafael? Não vai ser R$2.000, pelo amor de Deus? Por quê? Por quê? Por quê? Porque está escrito aqui. A gorjeta, ela faz a base de cálculo para todos os efeitos legais. Menos para adicionar noturno, horas extras, DSR e aviso prévio. Correto? E agora, Rafael, e o valor da hora extra? Vai ser sobre o quê? Vai ser sobre o quê? O valor da hora extra vai ser o quê? Vou calcular em cima do quê? Vou calcular em cima do quê? De R$2.000? Não, não vai ser em cima de R$2.000. Rafael, por que não vai ser em cima de R$2.000? Por quê? Porque a gorjeta, ela integra a base de cálculo para todos os efeitos legais. Menos para adicionar noturno, horas extras, DSR e aviso prévio. Ou seja, nós temos aqui a hora extra. A hora extra, ela não vai ter o acréscimo do valor da gorjeta, no caso concreto. Tudo bem, gente? Esse vídeo ficou bem curtinho. Eu espero que você tenha acompanhado até o final dele. Acho que vale muito a pena você entender esse conteúdo. Eu não vou trazer aqui, não vou falar sobre as coisas que o empregador concede por mera liberalidade e não integra a base de cálculo. Mas basta você ler o artigo 457 da CLT, os respectivos parágrafos também. Esse conteúdo da gorjeta está na suma 354 do TST. Você vai encontrar lá ideias de que o PLR, que a participação dos lucros e dos resultados não integra a base de cálculo, porque é concedido por mera liberalidade. O plano de iniciativa de emissão voluntária, ajuda de custo, a diária, que não importa o percentual da diária, não integra a base de cálculo. Não integra a base de cálculo também um pouco dos direitos sociais, por exemplo, vale alimentação, vale transporte. O que mais? Alimentação, transporte, plano de saúde. O plano de saúde pode ser odontológico, oftalmológico, orelhológico. Não importa o plano de saúde, não importa o medicamento que o cara pagou. A educação também, matrícula, livro, material didático. Toda essa logística não é base de cálculo para você elevar o valor de férias, décimo terceiro, aviso prévio, coisas mais. Tudo bem, gente? Então, uma coisa interessante é, tudo aquilo que você recebe como remuneração integra a base do seu salário. E esse salário serve como base para calcular outras verbas trabalhistas. Tudo bem? E aí nós temos exceção, no caso, com a gorjeta, que ela retira esse acréscimo que vai acontecer no adicional noturno, nas horas extras, no DSRI, no aviso prévio. E aí nós temos também as outras coisas que eu acabei falando que eu não ia falar e disse. O que não integra a base de cálculo, Rafael? Tudo que tem a ver com saúde, por exemplo, previdência privada, seguro de vida, plano de saúde, odontológico, oftalmológico, medicamento. O que vai, Rafael? Educação. O que tem a ver com educação, Rafael? Educação. Material didático, matrícula, mensalidade. Isso também não integra a base de cálculo. Não integra. Vale transporte também não. Vale alimentação também não. Beleza? Diária que não exceda 50%. Não interessa a porcentual. Não importa o percentual. Não integra a base de cálculo. A diária. Não integra a base de cálculo também. Ajuda de custo. E não integra a base de cálculo também. O plano de iniciativa de emoção voluntária. A participação nos lucros, nos resultados. E aquela outra lógica. Outra lógica. Para o trabalho, pelo trabalho. Tudo que você recebe para o trabalho. Tudo que você recebe para o trabalho não integra a base de cálculo porque você está se valendo aquilo para trabalhar. Agora, se for um luxo, se for pelo seu trabalho, aí, consequentemente, você vai auferir aquela renda e ela vai integralizar a base de cálculo e o valor da sua 13ª férias de aviso prévio será maior. Gente, o Foco Force Fair é fato de muitos estudos. Se você viu até agora, de verdade, na moral. Não sei se você realmente assistiu até agora, na moral, compartilha esse vídeo com alguém. Esse vídeo é um vídeo legal. É um vídeo legal. Dá uma curtidinha aí. Dá uma curtidinha. Curtidinha. Se você puder, ative os sininhos dos vídeos que vêm aqui. Sempre são vídeos longos, mas agora aprendi a fazer vídeos pequenos porque as pessoas gostam de vídeos pequenos. Todo mundo gosta de vídeo pequeno. Não sei por quê, né? Porque tem outras coisas que as pessoas não gostam que seja pequena. Mas o vídeo, as pessoas gostam que seja pequeno. Então, o vídeo pequeno está aí. Curte, compartilha, segue o meu canal. Eu não pedia muito isso, mas agora eu comecei a pedir. Não, gente. Foco Force Fair é fato de um estudo. Um beijo do Mago. E, ó, vamos continuar porque amanhã tem mais conteúdo. E, veja, é... Quer falar? Depois do quinto dia nós temos revisão, gente. Até nós. Tchau.